Tá, então vamos lá. Como usar o contraste para criar um impacto visual, para transmitir uma mensagem e até mesmo para direcionar o olhar do espectador, para direcionar até mesmo o pensamento que ele vai ter quando olhar para a sua obra. Vamos lá. Para você criar um contraste, você tem que saber exatamente o que você quer transmitir. Quando você sabe o que você quer transmitir, você consegue brincar com as técnicas de contraste e com as técnicas resistentes do desenho, da pintura, do design. Você consegue brincar com tudo isso aí para transmitir uma mensagem. Uma das técnicas para você fazer isso, para você contrastar algo, para chamar a atenção, para direcionar o olhar da pessoa, é você colocar algo em primeiro plano e as coisas que estão em segundo e terceiro plano, você deixa mais fraco. Quando você deixa isso aqui mais fraco e deixa esse aqui mais contrastante, você tem o contraste, obviamente, e quando isso aqui está contrastando, o espectador, quando bater o olho, a primeira coisa que ele vai ver é isso aqui, porque essas coisas estão fracas, estão em segundo plano. Então, você tem esse contraste e você consegue direcionar o olhar da pessoa. Agora, quando você quer transmitir um sentimento e direcionar tudo isso aí, é mesmo na linha de base. Você vai criar um contraste, você vai criar toda uma harmonia, toda uma brincadeira usando as técnicas, toda uma harmonia, toda uma sinfonia para ir direcionando o olhar da pessoa. Então, você contrasta uma coisa tão forte, que vai ser a primeira coisa que ela vai olhar. Depois, você tem um outro contraste, que vai ser a segunda coisa. Depois, um terceiro contraste, que é a terceira coisa. Então, perceba que você direcionou o olhar da pessoa três vezes. Com isso aí, você consegue contar uma história. É o storytelling na arte. E eu vou contar mais sobre isso aí nos meus vídeos aqui. Então, se inscreva aí, que é só sucesso. Então, como você direciona o olhar da pessoa para esses três pontos de foco, você consegue contar uma história, consequentemente, você consegue guiar o pensamento dela, guiar o impacto que aquilo lá vai ter nela. Isso aí é muito usado na diagramação. Então, você pega ali, essas pessoas, elas pegam o texto, colocam um texto grande, que vai ser o texto chamativo. A primeira coisa que a pessoa vai olhar é um texto médio, que vai ser a segunda coisa que ela vai olhar. E um texto bem pequenininho, que é o último texto que ela vai olhar. Isso daí, independente da ordem que você colocar, a pessoa sempre vai bater o olho no maior, depois sempre vai bater o olho no médio e sempre vai bater o olho no menor. Porque é o contraste. O seu cérebro, ele sempre vai buscar o que contrasta mais. Então, o que chama essa atenção vai ser o primeiro que você vai olhar. Então, quando você aprende a brincar com contraste, você aprende a criar impacto visual. Quando você aprende a criar impacto visual, você aprende a criar história usando a arte, usando isso daí. Então, meu cara, é só sucesso. Brinca um pouco com isso aí. Você consegue usar luz e sombra, você consegue usar material para fazer isso aí. Você consegue usar diversas técnicas para criar contraste, diversos tipos de contrastes, diversos tipos de impacto visual. Então, brinca um pouco com a técnica, entenda o que você quer passar, principalmente. Porque às vezes você quer passar uma mensagem de sutileza. Então, você tem que brincar um pouco com o contraste entre linha fina, linha grossa, coisa escura, coisa clara. Aí você brinca isso aí. Dependendo da mensagem que você quer transmitir. Então, Gustavo Domingos, seja muito bem-vindo ao canal Café Criativo. Se inscreveu aí que é só sucesso. Deixa o like no vídeo, comente o que você achou. Toma um café. E quem é arte, quando precisa dessas artes, que é só o sucesso. Valeu! E quem é arte, quando precisa dessas artes,